Salve, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E na aula de hoje, nós vamos começar a estudar Estática. A Estática vai marcar aí o início do nosso quarto bimestre, tá? Bem, além da Estática, outros dois conteúdos que vão ser abordados nesse quarto bimestre vai ser a Hidroestática, que tem tudo a ver com Estática, só que vai estar ali no meio dos nossos estudos, alguma coisa relacionada à água. Ok? Por isso a palavra Hidro, Hidroestática. E também, no finalzinho do nosso quarto bimestre, o último conteúdo que aprendemos no primeiro ano é a Hidrodinâmica, tá? Deixando de lado a Hidroestática e a Hidrodinâmica, vamos focar agora aqui na Estática. O que vem a ser a Estática? A Estática vai ser a parte da mecânica que vai estudar o equilíbrio dos objetos. Mas como assim o equilíbrio dos objetos? O equilíbrio em corpos sobre a ação de forças externas. Como assim forças externas? Equilíbrio dos objetos, forças externas? Bem, forças externas vão ser aquelas forças que vão estar sendo aplicadas sobre o meu objeto, certo? Nós já estamos acostumados a lidar com elas. É a força peso, a força normal, a força elástica e por aí vai. Aquelas forças que nós já estamos acostumados a trabalhar com elas são justamente as forças externas, ok? Bem, e o que tem a ver as forças externas com o equilíbrio? Para entender bem essa ideia, vamos pegar o seguinte exemplo. Digamos que eu tenha aqui um pequeno tripé, certo? Está aqui o meu tripé. E aí, se eu pegar o meu tripé e colocar ele sobre uma mesa e eu solto ele, o que vai acontecer? Ele cai. Por que ele cai? Bem, é um tripé. Teoricamente, um tripé ficaria em pé, né? Essa é a função dele. Então, eu coloco ele sobre uma mesa, solto e ele cai. Porém, quando eu simplesmente abro as pernas dele e coloco ele sobre a mesa, ele já não cai mais. Só que tem um detalhe importante. Quando ele está com as pernas aqui, ó, fechadas, eu analiso as forças que estão atuando sobre ele. Nós temos a força peso, certo? Que está sempre para baixo. E nós temos a força normal, que é feita pela mesa. E quando eu abro essas pernas do tripé, eu tenho basicamente as mesmas forças. A peso e a normal. Então, existe algo, ok? Que está vinculado à forma do meu objeto, a como essas pernas... O que tem de diferente quando eu abro as pernas do tripé e quando eu fecho essas pernas do tripé? O que muda em si, já que as forças, em teoria, são as mesmas, certo? É isso que nós vamos analisar dentro da estática. A estática vai estar de olho na questão de manter o equilíbrio dos corpos, certo? Bem, a estática, ela não é um assunto novo, novo, novo para a gente. Por quê? Ela já é prevista, ela já foi estudada, em parte, quando nós estávamos estudando dinâmica. Em especial, a segunda lei de Newton. Aquela lei que tem uma fórmula, que é força resultante, é igual a massa vezes a aceleração. Por que a segunda lei tem uma relação com a estática? É dentro da segunda lei que vai nascer a estática. Vai ser o seguinte, quando não temos a aceleração, o que vai acontecer com a força resultante? A força resultante vai valer zero, porque no independente do valor da massa, se a aceleração for zero, a força resultante dá zero. Quando a força resultante dá zero, nós podemos estar em duas situações. Nós podemos ter uma velocidade igual a zero ou uma velocidade constante. De que, de uma certa maneira, a velocidade igual a zero é uma velocidade constante também, né? Só que aí, no caso, eu posso ter uma velocidade constante também, diferente de zero. Então, quando nós não temos força resultante, o meu objeto pode estar parado, que seria uma situação de estática, ou ele pode estar com velocidade constante, que seria aquela situação de um meteoro no espaço se movendo sempre com a mesma velocidade. Por quê? Porque nós não temos força resultante. Não ter força resultante quer dizer que não tem nenhuma força sendo aplicada? Errado. Na verdade, eu posso sim ter forças sendo aplicadas. Só que a soma dessas forças, lembrando que a força resultante não é a soma, a soma dessas forças é que dá zero. Isso não quer dizer que não tenha nenhuma força. Então, quando eu tenho aqui esse objeto apoiado sobre a minha mão, eu tenho a força peso, e a minha mão está fazendo o papel de força normal, certo? Então, aqui eu tenho duas forças, mas eu tenho força resultante? Não. Por quê? Porque a normal, que é para cima, está sendo anulada com a peso, que é para baixo. Então, ao somar essas duas forças, como elas estão em sentido contrário, elas se anulam, por isso que a força resultante dá zero. E essa situação da um objeto sobre um plano, ou até mesmo um objeto pendurado no teto, ok? São duas situações de estática. Coisa que nós já aprendemos. Então, dentro da estática, a gente vai também ter aqueles mesmos exemplos, aqueles mesmos tipos de exercício, um plano inclinado com um objeto, só que aqui tem um atrito, e esse objeto não se move. Isso é um exercício de estática. Vai estar dentro do que a gente precisa saber, que de certa forma nós já aprendemos, ok? E outras situações. Eu posso ter um teto, uma corda aqui, uma outra corda aqui, e aí um objeto pendurado. Esse é muito clássico dentro da estática. Onde ele te dá aqui o valor dos ângulos e tal. Aí eu tenho que lembrar que o peso do objeto vai ser anulado pela tração aqui, a tração aqui. E eu vou fazer a análise dessas forças. E no final, eu vou pegar todas as forças, somar, mas isso vai ter que ser igual a zero, porque é uma questão de estática. Então, não tem aceleração, tá bom? Então, bem, com isso, a gente vai começar a perceber que essas situações aqui têm algo em comum, ok? O que essas situações e as situações que nós aprendemos lá no segundo trimestre, quando falamos de dinâmica, têm em comum? Têm em comum a forma do objeto. A forma do objeto, ela nunca foi relevante para a gente fazer os nossos estudos. Mas quando a gente começa a estudar a estática mesmo, ok, a gente vai ver que a forma do objeto é importante. E esse é um motivo do porquê que a gente sempre está fazendo bloquinhos, bloquinhos ou bolinhas e tudo mais. A gente não desenha objetos complexos, com formas complexas, para que não confunda o aluno, para que não te confunda. Mas na prática, na vida real, a gente sempre vai ter que levar em consideração se esse objeto, ele tem alguma forma, qual é a forma, se a forma dele é uma forma esférica, que é uma situação muito comum, ou é uma forma cúbica, ou é uma barra, isso tudo vai ser importante dentro da estática. Por quê? Porque toda vez que a gente falou das forças, o que não foi falado é como estava sendo aplicado a força no objeto. Um exemplo bem simples. Se eu pego esse objeto, está aqui, e eu empurro esse objeto aqui pelo meio dele, qual é a tendência? Que ele vá para a frente. Mas se eu pego esse objeto e empurro ele pela beirada, qual é a tendência? Ele não vai para a frente, ele vai girando. Então isso é importante. Onde exatamente está sendo aplicada a força no objeto? Está sendo aplicada no meio dele? Está sendo aplicada na beirada dele? E é aí que vai aparecer a importância da estática dentro desse estudo. E novas grandezas, novas formas de calcular. Só que para a gente calcular a nova grandeza, que vai ser a grandeza-chave, assim como a força era a grandeza-chave em dinâmica, a gente vai ter uma grandeza-chave também aqui em estática. E essa nova grandeza, ela tem uma matemática diferente, porque se trata de vetor. Ah, a força é um vetor? Sim, a força é um vetor. Mas a forma como você calcula a força é diferente da forma como você vai calcular essa nova grandeza, que tem o nome de torque. Ok? E para a gente entender o torque, na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre, de novo, as multiplicações de vetores. Porque lá na nossa aula de como se trabalha matematicamente com vetores, eu falei para vocês que existiam duas multiplicações. E na próxima aula eu vou falar exatamente dessas duas, eu não cheguei a dar muitos detalhes das multiplicações, porque isso poderia confundir naquela época que vocês estavam começando a aprender e tudo mais. Só que agora, essas duas multiplicações, elas têm que ficar bem claras para a gente, ok? A multiplicação do produto interno é a multiplicação do produto vetorial. Então, na próxima aula, a gente vai ter uma aula matemática, vai ser uma aula curta, mas altamente explicativa para que vocês possam entender como se calcula a grandeza torque. Tá bom? A gente se vê na próxima aula. Valeu! A gente se vê na próxima aula.